Salve o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui uma palavra ao teu coração e eu espero que você preste bastante atenção nessa palavra porque essa palavra é pra você que caiu, que tá no pecado, que está sendo rejeitado e está sendo rejeitada e aonde você está, as pessoas não estão olhando pra você com olhos espirituais como assim, missionária? Com olhos espirituais pra te ajudar mas sim, pessoas estão te olhando com olhos carnais como assim, missionária? Estão lhe olhando com olhos carnais lhe apontando, lhe criticando, lhe julgando pela sua aparência ou de repente porque você caiu no pecado e essa pessoa acabou, essas pessoas, acabou que essas pessoas ficaram sabendo e elas estão te apontando, elas estão te criticando eu venho hoje ministrar aqui para pessoas que vão assistir essa live ou agora, ou depois, como de costume e que são pessoas que estão frustradas que saíram da presença do Senhor por causa de terceiros por causa das pessoas que congregam com você na igreja por causa do teu pastor, por causa da tua pastora que não tem visão espiritual e não sabe te abraçar eu estou pregando aqui pra pessoas que são adúlteras que adúlterou eu estou pregando aqui pra pessoas que são mentirosas eu estou pregando aqui pra pessoas doentes e que precisam de um abraço e que precisam de uma palavra de amor que precisam de Jesus Jesus escolheu a mim e escolheu a várias pessoas para fazerem a obra dele mas antes de fazer a obra dele nós temos que nos converter temos que amar ao nosso próximo temos que respeitar que não apuntar que não julgar nem criticar porque o acusador de nossas vidas é Satanás Jesus, ele não acusa a ninguém se você está dentro da sua igreja e os acusadores estão te acusando pode ser pastor pode ser pastora pode ser presbítero pode ser missionário missionária pode ser quem for tiver te julgando te apontando te criticando não ligue ore por essas pessoas que estão doentes que precisam se converter não é só você que precisa de oração não é só você que precisa de Jesus mas sim essas pessoas que também estão te criticando te apontando são pessoas que muitas vezes são frustradas são amargas são invejosas ou que realmente não se converteram porque o evangelho que estão ministrando hoje é o evangelho falso é o evangelho que pregam aí que ama 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 mas na verdade não ama nada nós temos que pregar nós temos que viver a palavra de Jesus então eu estou ministrando aqui pra você que está doente espiritualmente porque colocaram um pé pra você cair porque falaram algo pra você que entristeceu teu coração ou também eu estou ministrando aqui e também eu estou ministrando aqui corrigindo pra você que saiu da presença da casa do pai por causa da sua queda por causa do teu pecado por causa do que as pessoas estão fazendo e fizeram com você antes de ministrar eu quero dizer que eu tenho um Jesus que também te ama eu tenho um Jesus que você também tem ele me ama ele me escolheu ele te escolheu Davi pecou pecou feio Davi era um homem segundo o coração de Deus mas ele pecou Davi não era santo ele era segundo o coração de Deus mas ele não foi não é e nem nunca será nem nunca seria Jesus Jesus veio como homem a natureza de Jesus era humana mas ele foi um homem santo e tudo que ele fazia era porque Deus derramava a glória sobre a vida dele eu e você temos uma tendência que nos é peculiar a sermos errantes a errar eu posso estar aqui ministrando pra você e amanhã eu errar eu não estou isenta disso Deus me trouxe aqui pra te abraçar hoje você pecou mas eu te amo minha filha eu te amo meu filho e eu não vou te acusar os teus acusadores estão aí sendo levantados por Satanás lhe afrontando lhe criticando lhe acusando mas eu o Senhor Jesus misericordioso estou aqui na tua vida pra te ajudar e hoje eu te abraço perdoa você pelos seus pecados e digo tente de novo tente outra vez porque fui eu que te chamei assim diz o Senhor pare de se esconder de mim Adão porque tu estás pecando porque tu pecou pare porque eu tenho vestes novas pra te dar eu não vou deixar o pecado te envergonhar eu não vou mais deixar você enxergar a tua nudez hoje eu trouxe vértices Adão pra você hoje eu trouxe vértices Eva pra você Deus hoje me trouxe aqui pra ministrar ao teu coração que você pecou você errou feio tudo bem mas o Senhor ele tem misericórdia você é digno sim da presença do Senhor tem gente que vai assistir isso aqui que vai lembrar do pecado que cometeu e vai dizer eu não sou mais digno eu não sou mais digna de estar na casa do Pai pare de pensar assim isso é o dedo de Satanás isso é a tua consciência isso são as pessoas te acusando e aí você acabou criando esse cenário pra você viver você acabou acorrentando os seus braços tanto no reino espiritual quanto aqui no reino material no reino físico por causa do seu pecado mas Deus me trouxe aqui como ministra da palavra dele pra dizer que ele te ama e que não tem pecado nenhum que ele não venha perdoar ele perdoa o drogado o traficante o adúltero ele perdoou a mim ele perdoa hoje a você mas missionário eu tô na presença e toda vez eu caio no pecado tudo bem e toda vez Jesus te perdoa toda vez ele está ali contigo pegando nas tuas mãos a bíblia vai falar sabe o que eu quero que você abra a tua bíblia no livro de João em seu capítulo 8 versículo 7 que diz assim aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava no Monte das Oliveiras sim ele estava orando mas logo em seguida ele desceu e foi ministrar a palavra do Deus vivo do Abba do Pai ali no templo onde muitos estavam reunidos ouvindo a palavra de Deus mas um grupo de escribas um grupo de fariseus um grupo de doutores da lei que se achavam santos chegaram a Jesus e disse Senhor vem ver porque esta mulher foi pega agora cometendo um ato ela foi pega no adultério a palavra do Senhor diz que ele reuniu aquele povo e que ele chamou aquela mulher conjecturou que aquela mulher estava envergonhada porque ela tinha sido pega no ato e teria sido levada por aqueles homens raça de víboras acusadores para que Jesus viesse acusar a ela e fazer se cumprir a lei de Moisés do antigo do velho testamento aquela mulher a passear pedrejada era assim isso era coisa do antigo testamento do velho testamento mas Jesus chegou e mudou tudo para a glória de Deus Jesus veio para dar oportunidade para mim para dar oportunidade para você para nos arrependermos dos nossos pecados para nos perdoar para que o amor venha falar mais alto para que venha ter equilíbrio entre justiça e amor a trindade santa é Deus é Jesus e é o Espírito Santo trindade de amor também de justiça de justiça mas também de amor de misericórdia conjecturo eu que aquela mulher estava ali com medo de ser apedrejada eu creio que ela pensou meu Deus eu serei apedrejada e eu estarei aqui eu vou morrer mas Jesus olhou para aquela mulher com misericórdia olhou para cada fariseu para cada doutor da lei para cada escriba que estava ali escreveu no chão o mistério de Deus e disse eu quero ver quem de vocês aqui que não tem pecado que atira a primeira pedra quando Jesus escreveu no chão a palavra do Senhor vai dizer sabe o que terra que todos ali dos mais novinhos aos mais velhinhos eles saíram sem dizer nada conjecturo eu que as pedras que eles estavam na mão para lançar contra aquela mulher eles pegaram e jogaram no chão é sempre assim né você errou você pecou e sempre tem um acusador para te acusar quando não é satanás que vem em nossa mente dizer que nós não somos dignos de estar na presença que nós não somos dignos dignas de receber as promessas de Deus em nossas vidas porque nós erramos nós pecamos quando não é satanás são os secretários dele como assim missionária como assim Ayala pessoas que se levantam contra mim contra a tua vida do nada porque são pessoas ruins mesmo não é porque são secretários só de satanás não é porque dão brecha satanás é porque são pessoas ruins que nos julgam porque nós erramos até mesmo nós nos convertemos hoje mas pagamos sofremos na nossa carne sofremos no nosso dia a dia porque pagamos os erros do passado as pessoas não aceitam que nós somos novas criaturas e aí elas querem trazer o nosso pecado para a nossa para a nossa vida atual hoje vivendo com Cristo eu levantei a mão você levantou a mão você aceitou a Jesus nova criatura eu sou nova criatura você é nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que você esteja no pecado que você esteja no pecado quem te conhece é Deus que isso do teu coração é Deus ninguém tem que te apontar ninguém tem que te criticar muitas vezes você não está nem no pecado como Jó Jó não estava no pecado a palavra do Senhor vai dizer que Jó era um homem reto íntegro e aí os três amigos dele estavam dizendo que ele estava no pecado mas não era aquilo ali que Jó estava vivendo estava passando era coisa de Deus vontade de Deus para a vida de Jó mas como sempre sempre se vai sempre vai se levantar fariseus escribas doutores da lei falsos profetas pessoas miseráveis falando espiritualmente vai se levantar os três amiguinhos de Jó para poder dizer que você está no pecado mesmo sem você estar não ouça a voz da oposição não ouça o que as pessoas têm dito a você para te abater se Jesus tivesse ouvido os fariseus ele não teria sucesso no ministério dele ele não teria operado tantos milagres ele não teria sido o Messias o Jesus porque ele ia parar e as profecias desde a época de Isaías não iam se cumprir você está entendendo o que Deus está falando se eu tivesse parado eu não estaria aqui ministrando para edificar sua vida hoje ou você acha que eu não sou julgada criticada caluniada mas porque a senhora erra porque a senhora vacila não eu tenho postura quem me conhece quem convive comigo sabe eu tenho postura me põe no meu lugar mas eu pago preço pela minha aparência pelo que eu preguei aqui mais cedo nesse instante aqui nessa live pelo que eu fiz no meu passado como assim missionária pelas minhas tatuagens aí sabe o que é que uma vez eu bem novinha na fé chorei e disse a Jesus Jesus Deus por que me olham assim por que ninguém me quer perto dentro das igrejas não era pra ser diferente não era pra me abraçar Jesus e por que me olham torto e por que lançam maldições contra a minha vida e por que dizem que eu não tô liberta por causa da minha aparência por que que dizem que o senhor nunca vai fazer nada na minha vida pelas minhas tatuagens porque eu já ouvi isso de boca de crente e crente já é ancião em termos de idade em termos de estar na presença aquilo ali me doeu mas eu sempre calei a boca eu sempre conversei com Jesus aí uma vez eu estava dirigindo sabe o que foi que papai me disse quando eu disse assim pra ele Deus Jesus eu preciso que o senhor o senhor é poderoso e eu sei que eu tenho crido eu preciso que o senhor limpe o meu corpo e arranque de mim essas tatuagens pra poder eu ser bem vista na tua presença pra poder eu fazer a tua obra um dia porque o senhor me disse antes de eu ser crente que um dia eu seria missionária que um dia eu seria pastora então eu preciso que minha pele seja limpa aí você sabe o que foi que Jesus me disse? sujos sujos são eles são elas que te disseram isso que tentaram te contaminar minha filha mas você é limpa na alma você é limpa na mente você é limpa no coração você é como Davi minha filha muitos não dão nada mas o meu espírito e a minha unção está sobre a tua vida não foi homem que te escolheu não foi Samuel Samuel irá te ungir mas saiba que a tua unção já vem dos céus e fui eu que te escolhi não foi nenhum Samuel fui eu e eu te quero assim toda marcada eu amo cada tatuagem tua Yala eu amo cada tatuagem tua e eu consagro as tuas tatuagens eu comecei a chorar dirigindo e aquilo ali começou a me fortalecer e aí o Senhor falou assim pra mim sabe o que? eu te quero assim você é minha missionária você será minha pastora e ninguém vai impedir ninguém vai parar Yala o que eu tenho na sua vida não é língua venenosa nem acusadores que vão te parar não é oração contrária não é jejum contrário Yala não é mandinga não são seitas que vão acabar com teu ministério com a chamada com o que eu tenho na sua vida porque eu te escolhi antes de você ser formada no vídeo da tua mãe o que eu tinha contigo eu tive com Jeremias mulher e é dessa forma que eu vou te honrar na terra nunca mais Yala questione a mim pergunte a mim sobre o teu corpo sobre tuas tatuagens porque se não eu vou lhe tratar de uma forma diferente minha filha eu estou falando assim contigo pra você entender que eu te amo dessa forma é melhor que eu fale dessa forma áspera contigo do que o povo eu sou contigo menina dos meus olhos e você nunca vai parar porque eu cheguei te libertei lhe tirei da vida que você vivia lhe tirei dos terreiros daquelas castras de demônios pra te fazer mais que vencedor e você é minha do mais alto da tua cabeça a panza dos teus pés aí era tu és minha e eu quando ouvi isso as lágrimas começaram a derramar no meu rosto eu estava ouvindo o louvor dirigindo e a unção de Deus o Espírito Santo começou a falar o meu coração começou a falar comigo e eu nunca mais tive vergonha da minha aparência dentro dos templos porque quando eu entrei nas igrejas eu achei que seria tudo diferente eu achei que quando entrasse nas igrejas o povo ia me abraçar o povo ia me acolher mas foi tudo diferente e você está aqui agora ouvindo esta live você está aqui agora porque Deus marcou esse encontro contigo pra dizer que ele te chamou e que ele não olha o teu passado ele não olha a tua aparência ele não olha se até hoje você traiu o seu marido você traiu sua esposa se você dobrar os teus joelhos se você se arrepender ele vai te perdoar vai se inclinar pra você e vai te dar vitória a palavra do Senhor vai dizer que todos quando viram Jesus falar aquele que estiver aqui limpo sem pecado que atire a primeira pedra a palavra vai dizer que todos eles saíram aquele grupo que estava esperando ver a derrota daquela mulher saíram calados e sem o que dizer sabe por quê? porque todos eles eram pecadores é sempre assim só quem nos julga só quem nos critica é quem está cheio de pecado eu não vou te julgar eu vou te abraçar mas missionária me ajude eu cair venha converse comigo se você sentir que Deus é da minha vida converse comigo se você sentir que Deus me botou nos teus caminhos pra te ajudar você caiu eu estou aqui pra te ajudar mas antes você vai confessar a Deus e não a mim Davi não confessou a ninguém Davi confessou a Deus ele se trancou no secreto com Deus pagou preço botou veste de saco jogou pó a poeira sobre ele aquilo que iria dizer luto arrependimento e pediu perdão a Deus e Deus o perdoou esta mulher foi perdoada você hoje está sendo perdoado onde é que estão os fariseus que estão te apontando onde é que estão os fariseus que estão me apontando hein todos sujos sepulcre encaiados cheios de inveja de mim de você o tamanho da minha chamada o tamanho da sua chamada vai revelar caráter de muita gente na sua vida como assim muita gente não vai aguentar ficar do meu lado nem do teu lado porque vai se incomodar com a presença de Deus na minha vida e na sua vida é por isso que eu ando só e poucos andam do meu lado selecionados pelo Pai pelo Filho e pelo Espírito Santo o mesmo é contigo é por isso que Deus faz limpa em nossas vidas é por isso que Deus limpa e muda o nosso cenário é pra nos dar vitória é pra só deixar perto de nós quem verdadeiramente é da vontade dele a palavra do Senhor vai dizer que Jesus olhou pra aquela mulher e disse e endiretando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou mulher e ela disse ninguém Senhor eu disse e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno Jesus disse aquela mulher adulta era quem não tem nome mas era vista como adulta era nem eu mesmo te condeno mulher hoje ele disse pra minha vida e pra tua vida nem eu mesmo te condeno mais eu não vou te condenar eu vou te perdoar e os teus acusadores tirarei dos teus caminhos assim diz o Senhor agora vai vai-te e não peques mais sabe o que é que eu acho lindo toda vez que Jesus operava sempre que Jesus operava milagres prodígios e maravilhas que ele perdoava aquele povo dos seus muitos pecados Jesus sempre dizia assim agora vai e não peques mais você pecou até hoje chega ouviu essa palavra se você está afastado dos caminhos do Senhor é tempo de você voltar pra presença do Pai a sua casa o seu lugar é na presença do Espírito Santo de Deus se você está afastado por causa de vergonha porque você pecou volte se você saiu da presença porque você ouviu os fariseus deixe de loucura deixe de imaturidade espiritual porque o que o Senhor tem pra mim tem pra tua vida são pensamentos de paz então pouco importa o que os outros pensem de ti quem me chamou foi Deus quem te chamou foi Deus se você está afastada porque você pecou com vergonha volte se você está afastada é afastada porque você ouviu os fariseus pare volte hoje pra presença se você está ouvindo a voz do teu acusador de satanás dizendo você não é mais capaz você não vai receber mais promessa você não será próspero você você não vai mudar pare de ouvir a voz do inferno eu decreto a falência desse espírito imundo aqui agora você vai voltar sim se você não quer voltar porque tem algo lhe dizendo ou alguém te dizendo que você é sujo imundo que você é mais que pecador que perdedor que os teus sonhos foram lançados por terra porque você pecou eu tenho algo pra te dizer volte hoje Deus tirou o reinado de Davi não porque ele se arrependeu ele pediu perdão e não pecou mais contra Deus e quando ele pecou ele disse Senhor Javá Senhor meu Deus Javé pequei contra ti mas eu te peço que não tire de mim que não aparte de mim que não afaste de mim o teu espírito a tua presença se ele não tivesse pedido perdão se ele não soubesse orar a Deus Deus poderia até ter tirado o reinado dele se ele fosse soberbo como o Saul foi aí Deus poderia até ter rasgado o reinado dele mas ele não foi soberbo como o Saul ele reconheceu que ele errou que ele pecou e pecou feio mas ele pediu perdão é tempo de você pedir perdão com Jack Turuel sabe o que? que quando aquela mulher foi perdoada por Jesus ela deve ter dado um abraço nele um beijo nele tão gostoso de tão gratidão e eu tenho certeza que ela não pecou mais porque comigo foi assim eu era uma pecadora no mundo e aí? Jesus disse é o que mulher? lhe trouxe estou lhe remendo lhe lavando toda só não peques mais busque a santidade eu te amo eu te quero e eu vou mudar a sua vida eu estou aqui hoje eu estou aqui pregando essa palavra para você sabe por que? porque tem muitos pregando aí amor ao próximo e de amor ao próximo não está tendo é nada principalmente dentro das igrejas sabe por que? se chegar um tatuado hoje no templo na igreja uma tatuada um traficante um drogado um endemoniado uma bicha um gay uma lésbica você está entendendo? um macumbeiro uma macumbeira um preto uma preta um gordo um magro um pobre que não tem nenhum terno para usar que vai com roupa rasgada muitos hoje vão olhar a maioria 99% dos que estão dentro de igreja inclusive em cima dos púlpitos e vão dizer vão pegar que vai abraçar que vai fazer que vai acontecer que vai pegar olha tem gente que se converte hoje que pega um número anota um nome endereço e quando não vão para a igreja a ovelha nova convertida nem ligam você fica tanto um dia sem ir para a igreja você não recebe nenhuma ligação dos seus líderes né para saber o que aconteceu agora sabem reunir fazer complor fazer panela dentro de salinha para estar metendo o pau em mim você dizer que é demônio nos usando dizer que eu e você nós não estamos libertos eu falo mesmo eu prego mesmo quem não gostar do que eu prego saia da minha live pare de me seguir você está entendendo o que Deus está falando aqui aí quando é uma ministração de exortação vai dizer que é demônio usando mas não é é porque não aceita que está no pecado e eu sempre prego isso gosto de quem gostar e doa quem doer não foi homem que me chamou não foi mulher que me chamou não foi fariseu que me chamou foi Jesus o Nazareno foi ele que me tirou de uma vida de pecado de uma vida imunda foi ele que me tirou de terreiro foi ele que me limpou e eu prego o que ele manda eu assim né você não dá nada não é tipo de crítica que quer dizer nada é sua vida com Deus Deus me usa pra chamar pastoras pra chamar pastores pra poder dizer assim diz o Senhor conserte o teu altar porque se não Deus vai começar a fechar as portas se você continuar nessa posição mas assim diz o Senhor que ele é misericordioso que se você se converter e consertar teu altar pastora fulana pastor fulano ele vai agir com misericórdia e aí tudo vai mudar quantas vezes eu estava em mercado fazendo compras com minha mãe na rua e Deus disse ai alá sai agora do mercado faça as suas coisas vai embora passe na casa de pastora fulana e vai dizer a ela assim diz o Senhor e tome-lhe cajado quantas vezes eu não já fui já fiz eu digo amém Jesus deixe de hipocrisia pare de falar que ama o próximo e não ama pare de pegar o microfone salve o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor amém pare de falar em mistério hoje em dia todo mundo fala em mistério hoje em dia falar em língua estranha não quer dizer que você vem assistir eu do Espírito o apóstolo Paulo não sou eu que estou dizendo é a palavra o apóstolo Paulo diz sabe o que que sermos cheios do Espírito Santo de Deus são as nossas atitudes que vai refletir se eu sou cheio ou não do Espírito Santo de Deus não é você falar em línguas estranha não é você botar um tênis ou uma gravata vá se converter se converta porque a porta dos céus ela é estreita aí Deus usa os vasos você está entendendo para poder lhe exortar porque Deus é pai e ele exorta para que você não venha pagar preço alto aí você vai chegar para o meu líder você vai chegar para o líder dos outros e vai reunir fazer facção dentro de igreja para dizer que é Satanás usando quando não é assim é porque você está com seu coração todo inflamadinho de inveja né Caim você sabe porque que Caim matou Abel por causa de inveja você sabe porque que Saúl perseguiu a Davi caramba por causa de inveja você sabe porque que os fariseus queriam acabar com a vida do Messias por causa por causa de inveja você sabe porque disseram que quem usava Jesus era Satanás era Boizebu era Mamó por causa de inveja você sabe porque muitas vezes disseram que quem me usava era Pombagiri era demônio inclusive em ciclo de oração por causa de inveja e aí você parou missionária não botei no joelho e Deus pegou um a um e tem me honrado viu agora calou boca você está pensando o que em Jezabel que você vai ficar perseguindo os profetas de Deus que você vai ficar perseguindo os ungidos de Deus que você vai ficar perseguindo Elias e você não vai pagar preço em Acabe você não perseguiu ungido de Deus você não perseguiu Micaías Acabe não ameaçou ele de morte quem morreu foi você não foi Acabe olha Acabe ameaçou deixou Micaías preso e disse quando eu voltar vou lhe matar sabe quem morreu meu amor com a simples fechada meu amorzinho o próprio Acabe e o sangue dele jorrou assim na carruagem cuidado viu com quem você anda mexendo cuidado com quem você anda fazendo mandinga feitiço orando o contrário jejum no contrário cuidado com as seitas que você está frequentando e tentando derrubar os escolhidos as escolhidas de Deus viu porque papai vai lhe pegar cuidado viu Saúl porque quando Saúl foi perseguir a Davi você sabe o que foi que Jeová fez meu amor Jeová a palavra do Senhor vai dizer que Jeová enviou um espírito de loucura é é é assim que Deus faz e foi amaldiçoado porque matou Abel e Jeová que pagou feio passou crinco ó mas o que o profeta Elias falou se cumpriu da forma que ele disse que ela ia morrer ela morreu tá mexendo com Elias né tá mexendo com Eliseu comigo caia cuidado salmos diz ai daqueles que maltrataram os meus profetas e tocaram os meus ungidos cuidado viu porque tem o são que foi o homem que ungiu amém aí você pode até tocar nesses profetas aí foi o homem que ungiu é tem tem crente que você pode tocar porque a vida dele é uma miséria é um desastre é pecado puro é só paletó e gravata e vestido no chão e cocó é é só de aparência mas tem um são que foi Deus que derramou e que ele vai cobrar o sangue que você tá colocando em suas mãos no sentido figurativo você recebe você entenda pare de matar os outros espiritualmente é por isso que sua vida tá uma miséria é por isso que sua vida tá ó embolada é por isso que você tá cheia de enfermidade espiritual e também na sua carne é por isso que teus filhos é por isso que tua casa tua família tá pagando o mal que você tá fazendo ao tocar nos ungidos de Deus você tá entendendo é por isso que seu ministério ó tá caído você tá sem agenda você tá entendendo o que Deus tá falando Deus é misericórdia mas ele também é amor mas ele também é justiça Deus tá falando com você receba de Deus e se converta viu se converta palavra do Senhor vai dizer que Jesus falou aquela mulher nem eu mulher te condeno agora vai não peques mais chega de brincar de pecar você já pecou até aqui Deus lhe trouxe nessa live porque marcou o encontro com você ele manda dizer que lhe perdoa que te ama que peça perdão a ele que ele vai te perdoar agora não fique brincando com Deus não viu pare de ficar no pecado porque você errar uma vez é uma coisa você errar várias vezes é outra pelo amor de Deus para de ficar pecando vai para as asas do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus purifique suas mãos você está entendendo purifique seus olhos seus lábios comece a limpar suas vetes espirituais como é que eu faço isso através da oração se você está afastado da presença volte hoje para Jesus Jesus te chama filho pródigo para apresentar dele se você não conhece a Jesus eu tenho Jesus lindo para te apresentar ele vai quebrar o arco do forte vai cortar as lanças vai quebrar as flechas de satanás vai te libertar te renovar vai te mudar 100% de dentro para fora de fora para dentro como ele fez com o endemoniado de Gadara aquele homem voltou e ele era outro macumba não mata crente de verdade macumba em oração contrária perseguição do diabo não alcança crente de verdade quando alcança é por permissão de Deus para nos fortalecer as perseguições do exército de Acabe de Jezabel não tocaram fisicamente materialmente em Elias mas espiritualmente ele ficou abalado e foi para o deserto e entrou em uma depressão mas ele precisou passar por aquele deserto porque Deus permitiu que ele chegasse até ali mas ali na vida de Elias naquele deserto já existia uma providência de Deus um pé de zimbro estava ali Deus veio em sua teofonia e deu água na boticha para Elias beber e deu pão quentinho na braça para Elias se alimentar Deus estava ali fortalecendo a Elias e disse ele vai meu servo porque a caminhada é longa meu amado e aí a caminhada continuou a caminhada foi longa lembra não que ele chegou em Serepta e fez o milagre acontecer na vida da viúva do filho dela esse deserto que você está é para você comer pão e beber água como assim é para você orar pagar preço e jejuar se consagrar ler a palavra se revestir porque grandes coisas o senhor tem para fazer na sua vida esses açoites essas porradas essas perseguições essas calúnias é para te fortalecer mulher resista é para te fortalecer homem resista saia da zona de conforto tem a viúva de Serepta com o filho dela que precisa de você precisa de mim mas antes temos que passar pelo deserto Elias temos que nos dar de frente com Acabe com Jezabel Deus tem um chamado lindo na sua vida Paulo que era Saulo perseguia a igreja ele teve o encontro com Cristo com Jesus ele se converteu foi tomado pelo Espírito Santo e a palavra do Senhor diz que ele foi o maior teólogo da Bíblia sagrada quantas almas esse homem ganhou que ministério lindo quantas cartas ele fez às igrejas hein mas também foi perseguido Jesus foi o melhor exemplo o Messias foi perseguido foi necessário as perseguições do deserto para que o ministério dele viesse ó o ministério de Jesus foi lindo tamanho foi o poder a unção tudo sobrenatural porque a natureza dele era humana por isso que ele sentia tudo na carne mas tudo o que ele fazia vinha do alto dos céus você lembra quando Jesus disse assim ao Pai o Todo-Poderoso Senhor meu Deus ah papai derrama sobre a minha vida aquela glória porque se Deus não derramasse dos céus aquela glória sobre a vida de Jesus nada ali ele faria ele veio como eu como você como carne ele era o filho de Deus mas ele veio para sentir na carne dele tudo o que nós sentimos hoje ele venceu você você está achando que está passando prova e luta e o que Jesus passou e os açoites que os discípulos de Jesus passaram hoje em dia nós recebemos açoites tudo bem mas é o nosso espiritual que reflete que eu acho que seja bem melhor do que alguém me pegar me botar no tronco e me dar porrada eu prefiro que me persigam espiritualmente porque eu tenho joelho no chão para a glória de Deus entendeu tenha calma qual é a sua dificuldade hoje o que é que está te tirando do cérebro e tirando do sono quem é que está te perseguindo deixe te perseguir bote no joelho porque vai pagar preço quem toca na sua vida e na minha vida e na vida daqueles que Deus coloca nos meus caminhos e nos seus caminhos ninguém toca na minha casa na minha vida na minha vida sentimental espiritual financeira ministerial emocional porque Jesus marca encontro com esses que me perseguem em qualquer área da minha vida e aperta e espreme porque não está me perseguindo está perseguindo a Cristo você lembra o que foi que Jesus falou a Saulo 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 por que persegues minha igreja por que persegues a mim a igreja ali que Jesus estava se referindo era o povo dele sou eu e é você quem nos persegue está perseguindo a Jesus e Deus vai marcar encontro com esses perseguidores teu olha aqui olha aqui olha aqui tenha santidade renuncie obedeça por mais por mais que a sua carne queira pecar por mais que a tua carne queira sair dos caminhos da vontade do eterno esteja pedindo misericórdia a Deus jejuando orando matando sua carne para que as promessas do Senhor e a proteção dele venha estar 100% sobre sua vida seja crente de verdade e não olhe a oposição do contra não olhe os fariseus se aquela mulher a adúltera tivesse olhado para aqueles fariseus ela mesmo tinha pego a pedra e tinha se apedrejado mas ela olhou ali para Jesus mesmo com medo mesmo fraca ela olhou para Jesus e esperou do alto do Messias e o socorro dela e veio a mulher do fluxo de sangue se ela tivesse olhado para a multidão se ela tivesse ouvido aquela multidão ela ia ser curada não mas ela disse vou olhar para Jesus se eu tão somente tocar a orla do mestre eu serei curada e aí e Bartimeu que gritou por Jesus o filho de Davi nosso Deus Emmanuel a escada branca de Betel hein o alfa e o ômega o princípio e o fim é Jesus se ele tivesse ouvido aquela multidão mandando ele parar ele teria cura se você ouviu o que as pessoas estiverem te dizendo se você olhar para os goleiros você não vai vencer se você guerrear com teus braços rei Josafá você não vai vencer Deus hoje está mandando um gesiel aí para dizer que essa peleja não é sua essa peleja é de Deus se você se você ouvir a voz de Penina Ana você não vai gerar milagres se você se você der ouvido e olhar para a voz do contra você não vai vencer pare agora escute a voz de Deus aqui nessa live mulher de Deus homem de Deus dizendo venha que eu quero como tu estás deixa que eu te limpo o dom da sua vida sou eu e aqui eu encerro essa palavra abençoada não pare porque eu não parei tentaram me calar tentaram me derrubar tentaram me envergonhar mas eu venci eu estou aqui serei sou usada para sarar muitas terras e hoje tua terra o teu eu a tua carne o teu coração está sendo sarado através dessa palavra que Deus me trouxe hoje aqui para ministrar o teu coração então recebe de Deus Deus te ama e ele te perdoa vinde a mim como tu estás deixa Deus trabalhar mas eu não vou para a igreja porque eu uso batom missionária e o povo posudo fica me olhando eu não vou para a igreja porque meu cabelo é azul porque eu tenho tatuagem pare porque senão eu não estava aqui de pé ministrando essa palavra para você quem te escolheu foi Deus Davi não foi Samuel Samuel breve vai lhe ungir claro mas antes de Samuel lhe ungir você foi escolhido pelo mestre você foi escolhido por Jesus por Jeová pelo Deus de Israel pelo Espírito Santo de Deus que te selou quando você aceitou a ele então não olhe as afrontas o teu cenário pode estar todo o contrário mas Deus está trabalhando quem te disse que quando nós estamos fazendo prova o professor lhe fala ele fica em secreto ele fica em silêncio ai Deus está no silêncio missionário eu não estou entendendo esse mistério calha a boca não questione não desista vai pagar preço pare de ficar perseguindo os outros de ficar afrontando os outros caluniando cismando com os outros pare 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 de ficar ouvindo a voz do contra Deus está falando com tanta gente aqui Jesus pelo amor de Deus escuta a voz de Deus se você está afastado da presença volte hoje se você está na presença fica mais firme e forte porque eu sou testemunho vivo que ninguém vai me parar nunca e que ninguém nunca vai lhe parar goste quem gostar doem quem doer aqueles que tentaram me derrubar estão engolindo a mim como brasa porque foi Deus que me chamou e o dono do meu crescimento é Deus não é pastor pastor irmão nem irmão é Deus o mesmo é na sua vida deixa aqui com esses Deus marca encontro o encontro que Deus está marcando hoje aqui é contigo deixa teus inimigos deixa os fariseus está entendendo mulher adulta era homem adulto era o Deus hoje te chama te ama e diz vai não peques mais assim diz o Senhor eu não te julgo eu te quero do meu lado eu sou contigo quantas vezes você vem errar eu sou contigo só não saia da minha presença e não se envergonhe como Adão se envergonhou porque eu tenho vestes novas pra trazer pra sua vida amém que Jesus te abençoe te amo no amor de Cristo Jesus o que vocês precisarem estou aqui beijo